Muito bem, pessoal. Então, a gente viu, nós temos o compasso binário de dois tempos, que é só um, dois, certo? Agora, nós temos aqui o compasso ternário. O compasso ternário é um compasso de um, dois, três tempos, certo? Então, nós vamos ter a acentuação assim, ó. Forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Exemplo. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades. Nesse tempo forte vai acontecer o quê? A troca dos acordes, vai acontecendo o bumbo da bateria, que é a parte mais forte da bateria, mais grave, vai tocar nesse tempo. Um, tchau, tchau, um, tchau, tchau, um. Então, lembrando, o acento métrico você reconhece, através do ouvido, qual é o ritmo. E o ritmo ternário, o que nós temos aqui? Que ritmo é esse? Um, dois, três. Um, dois, três. É uma valsa. Muito bem, isso aí. Tem um ritmo também, que a gente faz no violão, na guitarra, chamado de guarânia. A guarânia, ele vem desse ternário também. Tem um ritmo um pouquinho mais batidinha. Faz um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá vai o macha lana, bem longe. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Tchau, tchau, tchau. A gente faz mais batidas, mas continua vindo do ritmo ternário, ok? Então, o compasso ternário é um compasso de três tempos. Qual é o ritmo usado? Valsa. Muito bem.